Calma Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como fico nessa casa? Com um sorriso eu choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Nesse erro gostoso Ah, e agora como fico nessa casa? Com um sorriso eu choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Nesse erro gostoso Bum!